O samba do Rio de Janeiro Oi, meu nome é Viviane Ramos Eu vou mostrar um pouco pra vocês o nosso samba no pé o samba cariota o samba do Rio de Janeiro Ela disse que ela vai mostrar o samba autentico o samba do Rio de Janeiro os movimentos e por que o Rio de Janeiro se tornou tão famoso porque o samba do Rio de Janeiro o samba do Rio de Janeiro Como que é acelerado? Agora esse é o segundo samba Muito obrigado Desejo uma boa sorte pra você e se não quiser se vai pra final Eu tenho dia número 5 Eu tenho uma pequena entrevista Como é que está seu coração batendo faltando tão pouco pra decisão? Nossa, muita emoção indescritível que Deus nos abençoe e eu posso ser escolhida porque eu dei o meu melhor foi a primeira vez que eu fiz no palco eu sou estudante do carnaval profissionalmente mas eu espero que a gente está em três finalistas Ela disse que ela está muito ansiosa e ela vai ir agora agora pra cima e ela vai mostrar um pouco para o samba do Rio de Janeiro por favor Essa é a verdade Rio de Janeiro samba dança Obrigada a Deus samba com perto que eu não dar até o número 5 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 estou aqui com a Clara que é a atual rainha do carnaval do Rio de Janeiro Clara, claramente queria te perguntar como é que o seu coração está batendo nesse momento? Falta um pouco pra decisão do jurado para as oito finalistas Fala um pouquinho desse coração Bom, meu coração está meu Hoje é um pouco especial eu fiquei mais velhosa do que eu de costume acredito porque nos últimos anos eu venho galgando degraus como segunda princesa e depois como primeira princesa e enfim me senti pronta e preparada e realmente consegui alcançar o reinado que é o posto maior da Corte Carioca entretanto esse ano eu resolvo tentar uma reeleição que é uma coisa não só e não se reelege uma rainha há 10 anos e por esse ano também o nível de candidatos estar excelente então a minha missão se torna com tudo a mente então um pouco mais de mercado e se torna com tudo tudo isso A classe disse que ela era muito difícil se tornou a princesa em dois anos e isso deu muita energia para ela competir certo? E ela foi passo a passo com princesa com a segunda princesa com a primeira princesa e depois ela se tornou a princesa foi uma longa process e agora ela vai mostrar por que seu samba é tão especial e conhecido todo mundo vou mostrar agora por que seu samba de verdade é o que mais representa o samba do Rio de Janeiro vamos lá o samba do Rio de Janeiro como você pode ver a chapa do Rio de Janeiro a energia do Rio de Janeiro Obrigado.